Olá, meu nome é Gessiane Ayala, sou nutricionista e vim aqui trazer dicas importantíssimas para você continuar curtindo o verão da melhor maneira. Dentre os principais cuidados nessa época do ano, a minha primeira dica para você é não esqueça da hidratação. Nós sabemos que há uma perda excessiva de minerais através do suor, então lembre-se sempre de se hidratar e quando puder incluir uma água de coco, pois nela contém minerais e eletrólitos muito importantes. E a minha segunda dica é escolha alimentos mais saudáveis e práticos como por exemplo iogurte, barra de proteína, barra de cereal, frutas variadas e até mesmo mix de castanhas. E claro, não esqueça de dar uma fortalecida no seu sistema imunológico, incluindo alimentos que são ricos em beta-caroteno, como nas cores amarelo, laranja, vermelho e dentre outras opções. Dica 3. Ajuste a sua nova rotina de horário, tente incluir pelo menos as principais refeições como café da manhã, almoço, jantar e evite longos períodos sem se alimentar. É possível manter uma alimentação saudável nesta época do ano. No café da manhã, tente incluir pelo menos uma fruta ou até mesmo um copo de suco natural. No almoço, capriche na proteína. Nós temos opções como pescados, mariscos e etc. E no jantar, evite tanto excesso para você não sentir desconforto. E última dica, pratique exercício físico, mas não se esqueça de se alimentar adequadamente. Aproveite o verão para cuidar da sua saúde. Gostou do vídeo? Continue nos seguindo nas redes sociais.